Salve, salve, stalkers! Hoje trago uma notícia triste. Infelizmente, um mod bacana foi encerrado. Depois de muitos problemas, eles acabaram encerrando o projeto. Hoje vamos falar do mod Frozen Zone. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. No último vídeo em que falávamos das novas armas e acessórios que chegará na próxima atualização do Yutsu Live, o Arcade Plays comentou Vídeos de notícia, aí sim, imagina termos de volta as notícias de mods do Stalker e notícias do Stalker 2. Então aqui estamos de novo, com notícias de Stalker do jeito que muitos gostam. Obrigado Arcade Plays por ter comentado. Em julho de 2018, saiu uma notícia de que o projeto tinha sido reaberto, já que eles pararam de trabalhar nele anos antes. Sobre a volta do desenvolvimento do projeto Frozen Zone, se bem que ele não é mais uma modificação de Stalker, mas sim um jogo independente, com cenários semelhantes. O trabalho foi realizado na Unreal Engine 4. Infelizmente, hoje soubemos que o projeto foi encerrado de vez. O desenvolvedor comentou Estou deixando o projeto de vez. Deveria ter feito isso há anos. Nossos planos e ideias estavam desatualizados durante o processo de desenvolvimento. Violamos todos os prazos planejados, em particular a jogabilidade e a parte do software. Obrigado por esses anos acreditando em mim e na minha equipe, mas eu próprio já não acreditava que o Frozen Zone realmente iria ser concluído. Desculpe por decepcioná-los. Deixei o projeto permanecer da maneira que todos da equipe imaginariam nesses últimos oito anos, disse o chefe de desenvolvimento, juntamente com a publicação da notícia e uma grande coleção de capturas de tela do projeto encerrado. Segundo algumas informações do ModDB e da VK, o enredo do jogo seria mais ou menos isso. A zona foi coberta por uma enorme anomalia que consome calor. Em alguns lugares, a temperatura pode chegar a menos 60 graus. A maioria dos assentamentos foi evacuado e abandonado. Dados meteorológicos sugerem que o centro da anomalia parece estar no CNPP. Nossa missão como agentes da SBU será determinar a origem da anomalia. Sem mais notícias. E esse foi o vídeo pessoal. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreva, ative as notificações e caso queira ajudar no crescimento do canal financeiramente, links na descrição. Valeu!